Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo do canal da StartDev E a gente está seguindo uma sequência de vídeos aqui Nós estamos criando um projeto do zero Então se você caiu nessa aula aqui de paraquedas Vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar É interessante que você veja a sequência das aulas aí Para você não ficar perdido no que nós estamos trabalhando, ok? Então nessa aula nós vamos continuar ainda com a questão de usuários A gente tem mais uma questão para ver Na última aula a gente criptografou a senha E removeu também o retorno da senha ali na listagem do usuário e tudo mais, ok? Mas antes da gente continuar Vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho para receber as notificações E deixar o seu like para ajudar esse vídeo a ser levado a mais pessoas Dessa maneira o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante E vai levar para mais pessoas, ok? Está aqui as nossas redes sociais Segue a gente lá A gente está direto postando coisa lá E se você tem alguma sugestão, dúvida, enfim Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar olhando com o maior prazer, ok? Então vamos lá, chega de enrolação Vamos para a tela do meu computador Perfeito Nós temos um outro problema aqui, galera Olha só O que acontece se eu pegar Vou criar um usuário aqui Chamado Maria novamente, ok? O e-mail maria.gmail.com E eu remover o password Ou seja, eu não vou passar o password Eu não vou passar a senha O que acontece se a gente fizer isso? Nossa API está rodando Eu vou chamar E deu um erro E deu um erro 400 Por que deu um erro 400? Porque se a gente olhar aqui no nosso controller Quando a gente cria Nesse caso deu um erro Ele caiu dentro do bloco cat E nós colocamos aqui Um erro 400 E retorna o erro Mas não está retornando nenhuma mensagem aqui O que está acontecendo? Tanto nome Como e-mail Como e-mail Como senha São obrigatórios Passar E a gente não está passando a senha Então o que nós temos que fazer Nesse caso aqui? Nós temos que fazer a validação Se o usuário está passando Os dados obrigatórios ou não E se o e-mail é do tipo e-mail E tudo mais Ok? Então Vamos fazer esse cara aqui Para isso Nós vamos instalar uma biblioteca Geralmente Eu costumo utilizar O YUP Ok? Mas a gente Eu já tenho vídeo aqui no canal Vou deixar aqui o link Para você também Onde a gente faz a validação Com o YUP Ok? E aqui Para a gente mudar um pouquinho E eu te ensinar uma outra biblioteca Nós vamos utilizar O Zod Ok? Que tem a mesma função Ok? Então Biblioteca instalada Agora eu vou fazer o seguinte Nós vamos manter tudo separadinho aqui Eu vou dentro de SRC E vou criar uma nova pasta Chamada validations Que aqui dentro Vão ficar as nossas validações E aí eu vou criar o user.js Dentro da pasta validation Vou começar importando aqui Do nosso Zod A gente vai importar aqui O Z Ok? Vamos aqui Criar a função Então User Validation Por exemplo Ok? Vai ser do tipo Z Ponto Object Ok? Se a gente estivesse utilizando o YUP Seria da mesma forma Seria o YUP Ponto Object Mas Eu vou usar aqui O Z Do Zod Ok? E aqui a gente coloca Então por exemplo O que a gente espera? A gente espera o name Então o name É do tipo Z Ponto String Ok? Coloco Vírgula A gente também precisa Do e-mail Então o e-mail Também é do tipo String E ele aqui É do tipo E-mail Deixa eu só carregar Esse camarada aqui Bom E Temos Também O password Que é do tipo String Também Ok? Bom Meu VS Code aqui Deu uma travada Eu só precisei Fechar ele E abrir novamente Tá? Então aqui É do tipo String Né? A gente passa O tipo E-mail Ok? Então nós estamos fazendo A validação Pegando o nome Dizendo que ele é Obrigatório O e-mail E a senha Caso alguma informação Não fosse obrigatória Você poderia colocar Aqui o parâmetro Que pode ser nulo Tá? A gente vai ver isso Mais pra frente Então não vou Fazer isso aqui agora Não se preocupa com isso E aqui no nosso controller Não é lá no repositório Então perceba Dentro do controller Nós temos o controle Né? Como o nome já diz Então aqui dentro Nós estamos Criptografando A nossa senha E agora Nós vamos fazer A validação Então nós vamos importar Esse cara aqui Ok? Então vamos lá Dentro de Validations Vou pegar o user E aqui dentro Nós temos o user Validation Ok? E antes de criptografar Senha Antes de fazer Tudo isso Nós vamos criar Aqui ó Um data E aí nós vamos chamar O user Validation Ok? Fazendo o parse Desse cara aqui E aí eu passo O rec.body Ok? E aqui dentro Ao invés de passar O rec.body Pra minha função CreateUser Eu passo esse Data aqui Ok? Então Maravilha Se tudo correr bem Vou dar um yarn start Aqui E agora Se a gente tentar Chamar Vai dar um erro Falando que O path É obrigatório Que é o password E ele está dando Um erro Maravilha? Então Aqui A gente resolve Já Esse problema Então eu vou colocar A senha 2, 3, 4, 5, 6 E aí ele passa Funciona tudo certinho Caso eu não passe O nome Ele vai acusar Vai dar um erro Aqui No nome Caso eu não passe O e-mail Ele vai dar um erro Falando do e-mail E caso também Eu não passe O e-mail válido Ele vai dar um erro Também Que falando Olha E-mail inválido Então tem que ter aqui O arroba E o ponto Ok? Então dessa maneira A gente consegue Controlar Os dados Que são obrigatórios É A gente consegue também Retornar aqui O erro Que Eventualmente O campo Que está faltando E tudo mais Beleza? Então dessa maneira Aqui agora De fato Nós terminamos O nosso Crude de usuário A gente já pode Criar Já pode visualizar Já pode editar Já pode remover Estamos criptografando A senha E não estamos Retornando Essa senha Para o usuário E estamos E estamos Validando Aqui O campo Os campos Que são Obrigatórios Para a gente Armazenar Esses usuários Aqui no banco De dados Então dessa maneira A gente retorna Aqui um erro Não está Não está ainda Da melhor forma Mas a gente já retorna Um erro aqui Para o usuário Para falar Olha E-mail inválido Olha Obrigatório Está o campo Ok? Então espero que você tenha gostado Dessa aula aqui Essa aula a gente só fez a validação E próxima aula Nós vamos trabalhar Com a parte de autenticação Ok? Então vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo